A grande surpresa, né? Essa aqui é grande. É maior que a pequena. Mesmo, maior que a pequena. Então isso aqui é uma surpresa assim que ninguém esperava. Marcos 16, de 1 a 7, fala assim Passando o sábado, Maria Madalena, Maria Mãe Tiago e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-los. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sal, foram ao túmulo. Diziam umas outras, Quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem sentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhe diz, Não vos atemorizeis. Buscai a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Veio de um lugar onde o tinham posto. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Lá o vereis, como ele vos diz. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro e de medo. Nada disseram a ninguém. Então, nós temos aqui essa passagem de Marcos sobre a grande surpresa. Quando Jesus se levantou dentro dos mortos, ele deu aos seus seguidores uma esperança muito forte para removerem qualquer dúvida a respeito de seu reino. A cada celebração de Páscoa, em todas as igrejas no mundo inteiro, os cristãos recontam a história da ressurreição de Jesus. E essa foi uma grande surpresa, pois todos foram surpreendidos de alguma forma. Então, é uma grande surpresa que ele deu depois da morte. O que aconteceu? Eles acharam que tinha acabado tudo. Ele morreu, não tem mais nada, voltaram de cabeça baixa, mas de repente ele aparece ressurreto. É verdade. Olha, Guerra, uma das coisas mais importantes entre todas as verdades do cristianismo, eu creio que a ressurreição é a mais importante delas. Não que a morte e a cruz não sejam importantes. Mas se Jesus não tivesse ressuscitado, teria sido só mais um sacrifício. E como Paulo diz, a nossa fé seria em vão. Com certeza. Então, a ressurreição de Cristo, ela vem coroar todo o processo de redenção e definindo de uma vez por todas o poder de Deus em Cristo Jesus e através de Cristo Jesus. E, consequentemente, nos garantindo não só uma certeza de vida eterna, mas também uma certeza de salvação e de uma continuidade. Sim. Então, a ressurreição é algo realmente espetacular, maravilhoso. Agora, quando a gente começa a pensar na questão, no aspecto da surpresa, não deixou de ser uma surpresa apesar de ter sido pré-dito. Sim. Foi uma surpresa porque eles não acreditaram, mas não foi uma surpresa porque não foi anunciado, porque foi uma surpresa anunciada. Sim. O grande problema é que foi anunciada e não foi acreditada, né? E é tão interessante que os discípulos sabiam que ia acontecer, tanto é que momentos depois os olhos deles são abertos para compreender as Escrituras, né? E Jesus tinha dito que isso ia acontecer. Os profetas disseram que isso seria necessário que acontecesse. Os sacerdotes e as autoridades religiosas também sabiam que poderiam acontecer, tanto é que mandaram colocar guardas, né? Fizeram um acordo com o governo local de Pons Pilatos para colocar guardas para trancar o túmulo. E o que eles disseram? Ele disse que iria ressuscitar. De repente, os seus discípulos poderão roubar o corpo. Roubar o corpo, pois é. Os próprios guardas, que em outros relatos diz, né, que eles foram aterrorizados com o barulho e o mover da pedra. Então, foram situações que realmente surpreenderam, mas surpreenderam não porque elas não estavam previstas, mas porque elas não foram creditadas, né? Agora, o que é interessante, pegando só uma ponta, tantas coisas estão preditas, será que você vai ser pego de surpresa por não acreditar nelas? Não queira pagar o preço da incredulidade. Creia nos profetas do Senhor. Amém. Porque crendo nos seus profetas, prosperareis. Assim diz a palavra do Senhor. Amém. Se ele disse, com certeza vai acontecer. Amém. Então, abra os olhos. Amém? Vai fazer bem para a sua alma e com certeza vai fazer bem para todo o seu corpo. Glória a Deus. Muito bom. Nós temos aqui já algumas participações, a gente quer lê-las aqui. Bom dia, estou acompanhando. Aqui a programação, gosto muito da Rede Super, de Belo Horizonte. Ok, obrigado pela sua participação, que Deus abençoe grandemente. nós temos aqui o DDD 75, diz assim, bom dia, meu nome é Rose, preciso de oração na minha vida sentimental, preciso de uma restauração no meu namoro, nas minhas mãos não posso fazer nada. Eu entreguei a Deus e creio que Deus restaurará. Ore por mim. Ok, nós vamos orar, mas é óbvio que tem a sua parcela. Claro que tem. A gente entrega nas mãos do Senhor, mas Senhor, qual é a minha postura, como que eu devo me posicionar nesse relacionamento, o que eu devo fazer. Então, isso faz parte e depende de você. A gente acredita, descansa, entrega nas mãos do Senhor, mas também a gente precisa fazer a nossa parte dentro daquilo que Deus orientará. Então, isso é muito importante. Nós temos aqui uma outra participação, DDD 84, a nossa querida irmã que está sempre participando conosco, a irmã Célia, lá de Currais Novos. Bom dia a todos que fazem parte do canal de bênçãos, em especial aos pastores da Clínica da Alma. Ontem eu pedi oração por estar sentindo fortes dores na coluna. Quero agradecer a Deus por ter escutado as orações. Estou bem melhor, mas por favor, continue orando por mim, os meus familiares, as causas que estão na justiça. Tenham um abençoado dia e todos. Um grande e forte abraço da nossa querida irmã Célia. Obrigado, minha irmã. Deus abençoe ricamente a sua vida. Tem uma outra participação aqui, DDD 21, deve ser Rio de Janeiro. Ela diz assim, Bom dia, não sei se vocês vão saber me responder. Vamos tentar, né? Mas não é bom tentar, né? Não sei. Vamos orar. Eu tive um sonho que um senhor estava observando muito a minha casa, e quando a rua estava deserta, desculpa, ele acendia um palito de fósforo e trazia ele até próximo à minha casa para colocar no mato que tem ao lado, mas o mato não pegava fogo. Então ele disfarçava, esperava uma pessoa passar, olhava para a minha casa e acendia outro fósforo. O mais interessante é que ele caminhava com o fósforo aceso, mas quando ele colocava o fogo no mato, o fogo apagava. Você sabe o significado? Faz o seguinte, minha irmã, envia para a gente por e-mail, não é pedir para a nossa produção colocar o e-mail aqui na tela da Clínica da Alma? Envia para a gente e aí a gente vai buscar do senhor para saber o significado desse sonho, tá bom? Então a gente não tem respondido mais aqui ao vivo, e aí você envia para a gente, beleza? Temos uma outra participação aqui, DDD31, Graça e Paz, pastores, eu queria mandar um grande abraço ao querido pastor Guerra, meu pai espiritual, muitas saudades, abraço a todos, é a Patrícia de Nova Era, a Patrícia está mandando um abraço para você. Temos uma outra participação aqui, Bom dia, pastores, sou Letícia do Recife, estão lembrados de mim? Está lembrado? Está lembrado da Letícia? Já me dá nome? Não. Não. Nem eu. Nós não estamos lembrados, né? Eu não chamarei mais os três de senhores, vou chamar de três rapazes abençoados. Agora sim. Agora nós lembramos. Peço que mandem um abraço para minha mãe Cida, amém? Ela gosta muito de vocês três, fiquem na paz. Amém. Irmã Cida, grande abraço para você, viu? Agora nós já sabemos quem quer. Que Deus abençoe ricamente. Agora a gente lembra. Agora lembra. Nós temos aqui, eu queria até mandar um abraço para a Patrícia, ela é em Nova Era, para as meninas, para o Alex, que Deus te abençoe, viu Patrícia? Amém. Em nome de Jesus. Os discípulos haviam perdido seu mestre e senhor. Eles estavam tão decepcionados, e até surpreendidos, porque acharam que, três anos andando ali com Jesus, e de repente acontece aquele fato, aí vem a frustração, até que nós fomos, e daqui para frente. Mas acabou, quando Jesus apareceu para eles. O guerra acabou entre aspas, porque Jesus teve que confrontá-los na sua incredulidade. E Lucas, ele traz isso com uma descrição muito clara, né, de que Jesus realmente chegou e se colocou diante deles, e viu a incredulidade deles. Agora, o primeiro grupo, realmente, que foi surpreendido com a ressurreição de Jesus, era exatamente aquele grupo que não deveria ter nenhuma surpresa. E é exatamente o grupo dos discípulos e aqueles mais íntimos. Por quê? Porque Jesus tinha deixado muito evidente e claro para eles de que ele morreria e ele iria ressuscitar. Mas aí, olha bem, tem todo um sentimento de perda. Sim. E eles, nesse momento, três dias depois, estavam atemorizados, e recolhidos e sentindo realmente a perda e a falta. E é muito interessante como esse sentimento de perda e esse sentimento da falta do mestre, da falta do Senhor, ele realmente tirou completamente a visão dos discípulos daquilo que eles deveriam fazer dali pra frente. E é muito interessante porque eles sabiam que tinham que fazer algo, mas não sabiam exatamente nem o que e nem como fazer e se isolaram, se trancaram com medo não somente das circunstâncias que eles entenderam que a partir dali eles também poderiam ser mortos como Jesus foi, mas também porque não havia ainda recebido uma revelação daquilo que deveria vir. Então, é muito interessante porque mesmo Maria Madalena e as outras duas conforme diz o relato de Marcos indo comunicar a eles só dois saem correndo e saem correndo para ver se o que Maria Madalena estava falando era verdade ou não. Porque se eles já sabiam que aquilo deveria acontecer então eles deveriam no mínimo ter acreditado na palavra de Maria Madalena porque eles estavam ali e de uma certa maneira reunidos esperando que alguma coisa fosse acontecer mas eu não penso que eles mesmo esperando que alguma coisa fosse acontecer e que a ressurreição fosse acontecer mas eles não sabiam o modo operante de Deus nisso então não deixa de ser uma surpresa né então e eu imagino que surpresa maior foi quando eles estavam no mesmo lugar e Jesus passa pela parede e entra no meio deles e entra no meio deles paz seja convosco ainda bem que ele já chegou falando paz porque senão ia sair todo mundo não se assusta não põe a mão aqui mas isso é muito interessante porque acontece também conosco muitas vezes muitas vezes nós temos uma palavra de Deus para nossa vida nós temos uma promessa de Deus para nós mas nós não sabemos muitas vezes como é que Deus vai fazer aquilo se realizar e Deus vem e nos surpreende então quantas palavras você já pode ter recebido na sua vida e uma dessas palavras pode ter sido Deus vai te surpreender ele vai te surpreender de qualquer maneira porque a gente nunca define qual é a forma que Deus vai operar então de qualquer forma que ele operar para nós acaba sendo uma surpresa porque ele é Deus continua sendo Deus e faz como ele quer fazer e isso não deixa de ser uma boa surpresa ver o agir de Deus em nós e em nosso favor em nome de Jesus temos aqui uma participação DDD 47 e diz assim paz do Senhor eu acompanho vocês e eu peço uma oração pela minha família e por uma causa na justiça ok nós vamos orar aqui no final do programa tá jóia temos uma outra participação aqui DDD 27 deve ser região de Vitória né diz assim me passa uma receita para recomeçar agora gosto demais doceis sou rapaz uma receita excelente é o que nós estamos falando nesse texto aqui essa aqui então assim guarda grava essa esse programa né tudo que nós estamos falando texto não é não só de re mas assim de começo então é excelente receita aqui sabe seja surpreendido por aquilo que Deus quer fazer na sua vida que eu perceba assim que vai ser algo tremendo e sobrenatural Rogério eu quero acrescentar uma coisa um ingrediente nessa receita é a rendição tá certo renda-se completamente ao senhor essa é uma receita infalível de recomeço amém tire o eu de cena renda-se completamente a ele porque ele sabe como fazer para receber todas as novidades do canal inscreva-se e se curtir o vídeo clique em gostei aproveite para acompanhar a rede super nas redes sociais de eles o o o o Legenda por Sônia Ruberti